Se é que se cansou em mim, não pude perceber Que intimidade ferida é o que responde o mal A minha felicidade estou com vocês O mundo melhor do que eu, você não encontrará Alguém não encontrará, alguém assim como você quer Vem me dizer o que quer, se eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero levar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher A gente tem que conversar E por as coisas do meu amor O amor que é tão lindo É maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem moço amado Feito E dele que a gente se separou Já não sei mais quem é Eu tô perdido Tô perdido pela chuva Feito com o feitor Perdido no abandon Entra o seu morro Entra o seu carinho Sem clamar Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me deu a chance de explicar Pai 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 O quanto que o amor